Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje temos mais um vídeo de vlog e de notícia também aqui pro canal. Já vai deixando seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, que hoje a treta é quente, hoje a treta é sinistra, hoje a treta é cabulosa. Bom, desde que o Nintendo Switch foi lançado, ele teve números absurdos de vendas, eu acho que todo mundo sabe disso. O Switch vendendo pra caramba, a sua mãe, sua avó, seu tio, seu periquito comprando o Nintendo Switch, a Nintendo vendendo muito jogo. E isso não só no Japão, mas em outros lugares também, nos Estados Unidos, América do Norte, Europa, Japão, Oceania. Até no Brasil o negócio tá vendendo, tá ligado? Então, realmente um console absurdo, depois lá do fracasso de vendas, que foi o Nintendo Wii U. E só pra deixar claro, eu gosto do Wii U, tá? Eu só digo que vendeu pouco pra caramba, vendeu, sei lá, 13 milhões de unidades, o que pra console é bem ridículo. E ok, só que qual sempre foi o papo do pessoal sobre o Nintendo Switch? Que o Nintendo Switch só estava vendendo porque ele era um console novo, né? Porque o PlayStation 4 e o Xbox One estavam há muito tempo no mercado, né? E todo mundo que precisava comprar um Play 4 já tinha comprado, tá? Então esse foi o papo que a gente ouviu por muito tempo. O Switch tá no mercado há quatro anos e eu continuei ouvindo esse mesmo papo de novo e de novo. Quando eles anunciaram, né? Quando eles anunciaram... Meu Deus, minha língua tá toda... Quando eles anunciaram, então, os novos consoles, né? O PlayStation 5 e o Xbox Series S barra X, todo mundo falou assim... Ah, é o fim da Nintendo. O Switch não vai vender mais, o Switch não vai aguentar os jogos, logo ninguém vai comprar. Quando sair o PS5, o Switch vai morrer. Tá? Eu quero pegar aqui um número aqui pra mostrar pra vocês como é que está atualmente o número de vendas de consoles. Olha só. Nós temos 92,4 milhões de unidades de Nintendo Switch, tá? Então, 92 milhões de Nintendo Switch foram vendidos. Esses dados aqui, tá galera? Deixa eu até me posicionar aqui bonitinho. São da VG Charts, que é a fonte oficial para você pegar os dados para entender sobre a venda de consoles, tá bom? Então, esses dados aí, eles são relativos ao mundo inteiro. Então, pega todas as regiões do globo, todos os modelos desses consoles, tá? E ali nós temos quanto que eles têm. Então, o Switch tem 81,8% do mercado no momento. O PlayStation 5 tem 12,7 milhões de unidades vendidas, o que é um número excelente, tá galera? Não é um número ruim, é um número excelente. Com 11,3%. E o Xbox Series X barra S tem 7,7 milhões de unidades, totalizando 6,9% do mercado, tá? Esses dados aí, como eu disse, são da VG Charts e são bem confiáveis. Bom, olha só. O Switch, ele tá todo esse tempo no mercado, né? E mesmo assim, ele continua vendendo. Só que aconteceu uma coisa em setembro que acabou parando as vendas do Switch. O que que houve? A Nintendo anunciou o Nintendo Switch OLED, beleza? O novo modelo. Vocês já conhecem, já trouxe vídeo aqui no canal sobre ele pra vocês. E aí, as pessoas que estavam comprando o Switch pensaram assim, opa, vão parar, vão parar um pouquinho, porque o Switch OLED tá chegando. Então, quem queria comprar a Nintendo Switch, esperou. O que que aconteceu? Em setembro, as vendas do PlayStation 5 subiram. Subiram e venderam mais que o Nintendo Switch. Então, basicamente, durante aquele mês, o PlayStation 5 passou, a Sony passou a Nintendo, tá? Em termos de vendas naquele mês. Claro que em quantidade total não chega nem perto, mas naquele mês, vendeu bastante. E aí, a galera pensou o seguinte, acabou. Acabou pro Nintendo Switch. Ninguém mais vai comprar Switch, velho. Pra quê? Olha o PS5, o PS5 disparou. O PS5 tem God of War, o PS5 tem Ratchet & Clank. Tem Horizon, Zero Dawn. Tem todos os tipos de jogos possíveis e imagináveis. Meu Deus, ele tem Bloodborne. E tem Dark Souls e Demon's Souls e todos os jogos que você quiser. Homem-Aranha, Spider-Man Miles Morales. E a galera tava pensando nisso, tá bom? Antes de lançar o Switch OLED, eu admito que eu tava pensando assim. Será que a galera vai comprar o Switch OLED? Tipo, com tanta gente já com o Switch, será que vai ter gente pra comprar esse modelo? E aí, eu fiquei pensando, sabe? Fiquei pensando. Olhei pro céu. Suspirei um pouco. E eu tava um pouquinho preocupado com a situação, sabe? Eu achei que o Switch OLED podia ser um grande fracasso. Porque ele tinha 50 dólares a mais de preço. E ele não tinha tantas novidades, né? Quanto seriam necessários pra uma pessoa trocar de console. Porém... Porém... Chegou o Switch OLED. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Olha só. Olhem a tabela. Essa é a tabela de vendas da semana do dia 9 de outubro, tá? Então, é a tabela de vendas da semana do dia 9 de outubro. Como é que a gente lê essa tabela, tá, galera? A primeira... A primeira linha, a primeira coluna, sim... É de América do Norte. Então, ali é Estados Unidos, México e Canadá. A segunda é a bandeira da Europa, tá? Então, é a bandeira da União Europeia. A terceira são as unidades vendidas no Japão. E a última são as unidades vendidas no mundo inteiro, tá? Então, a ordem fica... América do Norte. Europa. Japão. O mundo inteiro, tá bom? Além disso, nós temos nesse gráficozinho aí, né? Nessa tabela. Switch. PlayStation 5. Xbox XS. PlayStation 4. Xbox One. E Nintendo 3DS, tá? Então, ali tem os números de vendas de cada um dos consoles. Vamos falar um pouco sobre América do Norte, tá? Que geralmente é um território que... A Sony tem muita força. Nessa semana, o Nintendo Switch vendeu 322 mil unidades, tá? Eu repito. 322 mil unidades só no estado... Os estados americanos, né? Só na América do Norte, melhor dizendo. PlayStation 5 vendeu 90 mil unidades. Xbox Series X e S vendeu 76 mil unidades. Play 4 vendeu 9 mil. Xbox One vendeu 8.200. E o 3DS... 3DS não vendeu nada. Sério, o 3DS não vendeu nada, tá bom? Na Europa. Na Europa, 234 mil Nintendo Switch. 111 mil PlayStation 5. 58 mil Xbox Series. 15 mil PlayStation 4. 2.400 Xbox Ones e nenhum Nintendo 3DS. No Japão. Vamos pro Japão. 179 mil unidades de Switch. Ouve esse número. 179 mil unidades de Switch. E 15 mil de PlayStation 5. Amigo. Se a Nintendo não está dominando o Japão, eu não sei o que ela está fazendo. Isso aí é um domínio maior que o Shogunato, velho. Olha aí. Olha a diferença, mano. Dá 12 vezes, quase 13 vezes a quantidade de vendas, velho. Isso é um absurdo. Tipo, isso é um absurdo tremendo. O Xbox tá respirando por aparelho, como sempre no Japão, né? Vendeu 3.400 unidades. O PlayStation 4 veio 957. Ou seja, o PlayStation 4 não vende mais bem no Japão. Xbox One não teve número. E o 3DS teve 362. Tá bom? Então, esses são os dados. Totalizando. Isso no prazo aí. Dessa semaninha ali, tá? Mundialmente. O Nintendo Switch vendeu 861 mil consoles. Tá bom? O PlayStation 5 vendeu 254 mil. Xbox vendeu 164 mil. PlayStation 4, 28 mil. Xbox One, 11 mil e 900. E o 3DS vendeu 362. Tá? Então, esses são os dados. Olha isso. Presta atenção nesses números. Tá? Presta atenção nesses números. Agora, vamos voltar comigo aqui. Aí, eu pergunto pra você. O Switch atropelou? Atropelou? Ou não atropelou o PlayStation 5? Porque eu vi muitas notícias tendenciosas em sites da internet que eu não sei porque a mídia tem uma noção muito grande pra defender principalmente a Sony, velho. Eu não sei se é por patrocinador ou alguma coisa assim. Mas, no geral, disseram assim. Ai, o PlayStation vendeu mais que o Switch. Aí, tu entra na matéria e é do mês passado. Eu vi isso. Até nesse próprio videocharts, que é esse site que eu peguei os dados, tinha uma matéria assim. Só que, na verdade, o Switch tá vendendo um monte, cara. Mano, ele vai chegar rapidamente aos 100 milhões de unidades. Eu não sei se é possível pro Switch manter o fôlego e passar o PlayStation 2, que tem 150 mil unidades. Mas, eu acho que, pelo menos, até 120 mil unidades o Nintendo Switch chega. Depende de quanto tempo a Nintendo quiser deixar o console no mercado, né? Nós temos ele já há 4 anos, recebemos o modelo Switch OLED agora. Provavelmente, eles vão esperar pelo menos mais 2 anos pra poder lançar alguma coisa nova, tá? Aí, eu não sei se vai ser um Switch Pro, se vai ser um Switch 2 ou qualquer coisa assim. Mas, a verdade é que essa história de que o PlayStation 5 ia amassar o Switch é uma mentira. Tipo, não acredite nisso. E não leve a mal, tá, galera? Vocês podem estar achando Bach, vídeo de fanboy. Não, eu tô trazendo números pra vocês. E olha, eu amo o meu PlayStation 5, eu amo o meu Nintendo Switch, eu amo o meu Xbox Series S, tá? Eu amo os 3. São 3 ótimos consoles. Mas, em questão de venda, sinto muito, velho. A Nintendo amassou a Sony. O Nintendo Switch esmagou o PlayStation 5, velho. Cara, se for em termos mundiais, é mais de 3 vezes o número de vendas. E o PlayStation 5, lembrem-se, ainda é um console que toda unidade que aparece, a galera vai lá atrás e compra. E a Sony ainda não conseguiu manter o estoque de tanto que vende. Então, não é um console que é por falta de procura. Só que o Switch, mesmo assim, tá vendendo muito, velho. Tá vendendo muito. E o problema pro PlayStation 5 é que, em algum momento, o gás não vai ser tão grande. A Sony vai conseguir produzir mais consoles e vai começar a sobrar PlayStation 5. E já o Switch, por mais que a Nintendo produza, continua vendendo. Então, assim, essa geração tá bem estranha. Eu sei que o Switch já faz parte da anterior também, né? Mas essa geração tá bem cabulosa. E eu acho que é seguro a gente dizer que até o final do ano, até o final do ano fiscal, o Switch já passou dos 110, 120 milhões de unidades. Isso bem tranquilo. A gente tá chegando no período de festas, né? Natal vem aí e aí vai vender pra caramba. E eu desejo sucesso, sim, pra PlayStation 5, pra Xbox Series. Mas, amigo, dessa vez, em aparelhos, a Nintendo esmagou a concorrência. Esmagou. Deixa aí nos comentários as suas opiniões, tá bom? Deixa aí seu like, não esqueça de deixar o seu joinha. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oswald, ficando por aqui. Até mais e... Boa! 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 Boa!